Estamos de volta com o Planeta SPM falando sobre jornalismo de risco. Aqui comigo está o Sérgio Silva e nesse bloco nós vamos falar sobre a necessidade de preparação do jornalista que cobre situações perigosas. Sérgio, você fez algum tipo de curso preparatório para você atuar, por exemplo, nas manifestações, em situações de risco? Bom, eu particularmente não, porque a minha formação é diferente da formação anterior de muitos bons fotógrafos que nós temos no país. Não pelo fato dessas pessoas não terem sido vítimas de violência ou qualquer outra situação, mas porque eu venho de uma formação muito da prática na rua. Eu não estudei jornalismo institucional, eu fui para a rua. Quando eu decidi que a câmera seria o meu instrumento de trabalho de comunicação, eu não procurei uma instituição para me formar. Eu fui, de fato, para a notícia, eu fui para a rua. Eu me joguei literalmente. Então, isso é bom por um lado e por outro é ruim nesse sentido de você pensar que não é só, de fato, a notícia que você tem que buscar. Você também precisa buscar uma preparação física, psicológica e isso envolve a sua segurança. Então, por exemplo, treinamento sobre cursos de segurança, isso não se vende, isso não se dá gratuitamente. Então, é muito difícil, é uma possibilidade ainda fechada para algumas instituições. E só quem está dentro de instituições como as universidades ou algumas instituições que oferecem cursos para pessoas que já estão procurando uma formação acadêmica, é que essas portas são abertas. E por isso eu nunca fiz. Sim. E, por exemplo, você não ter feito o curso, você acha que isso afetou, por exemplo, a atuação que você teve na manifestação? Por exemplo, o que aconteceu? Você acha que você se sentiu mais despreparado? Que você, às vezes, não sei, poderia ter se preparado melhor? O que você acha a respeito? Não, eu nunca me culpei pelo que aconteceu. Acho que a culpa pelo que aconteceu é da polícia militar, é da violência, é da forma como ela conduziu aquela manifestação. Tanto é que, naquela noite especificamente, se você for levantar o número de repórteres, fotógrafos e até mesmo dos manifestantes que estavam naquela noite atingidos pela violência da polícia, ultrapassa o número de 100 ou até mais, 100, assim eu digo, pessoas que fizeram boletim de ocorrência ou que deram entrada em hospital. Então, eu não me culpo por isso. Muitos jornalistas e fotógrafos que estavam naquela noite, mais experientes do que eu, que talvez já tinham coberto outras situações de conflitos, estavam com capacete, óculos e colete. Mas nenhuma bala atingiu essas pessoas. Então, assim, a bala de borracha que me atingiu no olho, ela foi disparada contra a sociedade. Eu estava no meio de outras pessoas e até mesmo me protegendo. Porque a minha história, quando eu conto os detalhes, eu procurei proteção atrás de uma banca de jornal. Eu não fiquei exposto na linha de frente tentando conseguir a melhor fotografia. Porque a situação era de risco e eu vi. Era caótica. Era caótica. E eu vi o que estava acontecendo. Então, eu procurei me proteger. Nem essa proteção, o momento em que eu saio de trás da banca do jornal, foi o suficiente pela quantidade de tiros que estavam sendo disparados. Bom, nós temos uma pergunta das redes sociais. A pergunta é da Mariana Amaral. Ela pergunta, como tem que ser o psicológico de um jornalista que cobre conflitos? Ele tem que ser, vamos dizer, mais frio? Olha, Mariana, acredito que sim. Porque se você deixar o seu emocional tomar conta de você nessa situação, não quer dizer que você vai se ferir. Mas pode ser que você não faça de uma maneira assim, pensando na questão, olhar para os dois lados da história tão friamente. Você precisa ser frio para você ter um texto ou uma fotografia que conte uma história. Então, se você deixar o seu emocional aflorar nesse momento, você vai cair em um caminho. Você vai seguir uma linha de raciocínio. Pode ser que essa linha te leve a uma boa reportagem, a um bom trabalho? Sim. Pode ser que não. A gente não sabe. Então, é uma situação assim, se a gente for pensar no que pode ser melhor numa situação de conflito, é tentar ser o mais frio possível. Bom, nós temos mais uma pergunta das redes sociais e da Júlia Castro. E é por que mesmo sabendo que podem ter consequências negativas, você escolheu cobrir as manifestações? Na verdade, talvez na hora você nem soubesse que poderiam ter consequências negativas. Foi meio inesperado esse acontecimento, né? É, saber, a gente nunca sabe. Ninguém tem uma bola de cristal. E outra coisa, a gente não espera que uma instituição que... Eu estou falando da minha experiência, né? Como fotógrafo de rua cobrindo manifestações. A gente nunca espera que a polícia militar, mesmo sabendo que a polícia militar é repressora, é violenta, A gente não espera que um policial vai sacar uma arma e apontar na direção do teu corpo e da tua cabeça e atirar. A gente não espera, mesmo sabendo, a gente não espera isso. Ainda mais que você estava lá tão profissional quanto ele. Você estava lá para cobrir as manifestações profissionalmente, ele estava lá para garantir a segurança das pessoas também, né? Exatamente. Eu estou com uma câmera fotográfica. Essa câmera não vai atingir esse policial fisicamente, né? Desde que a gente não consiga uma imagem dele fazendo alguma coisa errada. Mas é isso, você não tem como adivinhar. Então, você vai, porque o que mais... O que te leva a ir para uma situação de possível conflito é a história que está acontecendo. As manifestações que ocorreram, principalmente em junho, Foi um ato que, depois dessa repressão da polícia militar, na noite do 13 de junho, Tomou proporções que o Brasil inteiro foram para as ruas. Se eu não estivesse lá para poder contar parte dessa história, né? Eu, como profissional, como eu ia me sentir fora de uma situação em que eu quero saber o que está acontecendo. Eu preciso comunicar às pessoas o que está acontecendo. Então, isso talvez poderia ser muito mais violento. Sim. E não só você, mas diversos jornalistas, eles sofreram diversas agressões nessas manifestações. Exatamente. Você acha que foi essa, a manifestação de 2013, foi a situação mais caótica que você já cobriu, assim? Ou você já passou por situações ruins também, como fotógrafo? Não, sim, absolutamente. Foi a situação mais conflituosa que eu já presenciei, não só como fotojornalista, mas como pessoa. Então, prova disso, dessa situação, é esse número que existe da quantidade de profissionais, principalmente de imprensa atingidos e de manifestantes. Bala de borracha no olho, não foi só eu que levei aquela noite. Tem a Juliana Valoni, repórter da Folha, que também, por um milagre da vida, não perdeu a visão do olho. Então, assim, 13 de junho, na minha opinião, olhando, assim, para as situações de conflitos mais recentes do nosso país, foi a pior cena, dizendo a questão de repressão em manifestações. Porque conflitos sociais, a gente tem muitos, a gente tem o massacre de Pierinho, a gente tem, historicamente, Candelária, que são situações de conflito, que talvez a imprensa não estivesse muito presente, mas a situação de conflito social ocorreu. Bom, gente, como podemos perceber, ser jornalista não é fácil e ser jornalista de risco é mais ainda. Bom, o Planeta SPM de hoje acaba por aqui. Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. E obrigada também para todo mundo que participou. Continuem ligados no Facebook da Agência de Jornalismo, porque tem muito mais Planeta SPM por aí. Boa noite e até a próxima. Boa noite e até a próxima. Boa noite.